Mano, está aqui o Coresma. Acabámos de passar por ele. Vamos entrar agora no P1 pela primeira vez. Aqui à direita. Passamos agora à parte policial. Mano, isto aqui é SSVIP. Mano, está aqui o Coresma. Acabámos de passar por ele. Pá, uma pessoa está neste momento a tentar arranjar a maneira de sair do parque de estacionamento. Que fila! Fica, fica! 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 Não é isso que me derrubar, eu sou o caro Eu fico longe, eu dou-me a ver o que eu faço É agora, bem jogado, linda, é agora! Vamos! 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 Olha! Olha! Boa, boa, boa! Meu Deus! 1,4-0, eu quero 1,0 aqui! Vamos! 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 Remata! Remata! Bem jogado! Bora, Saibu! É mau! É mau! Bem! Bem! Canto! Vai ser agora! Bora! Bem jogado! Isto é que foi desnecessário! Cuidado! Bem! É nossa! Bora! Lindo! Mais cedo ou mais tarde ela tem que entrar E agora? Um bom gordo, papo! Tem que subir mais gente, papo! Não dá pouca gente mais tempo, papo! Tá pouca gente mais tempo, papo! Bora! Bora! Bem jogado! Tem que ser agora! Tem que ser agora! Bora! Chuta! Não! Não! Bem jogado! Canto! Vem! Vem! Volta! Vida! Vem jogado! Vem! Bora! Vem! Chuta! Bora! Vem! Chuta! Futebol Clube do Porto empatou ontem no Dragão frente ao Inter a zero bolas e foi deste modo eliminado da UEFA Champions League. É uma derrota que custa, não vou negar. Não foi uma partida onde o Porto se inferiorizou ao Inter, muito pelo contrário e criámos oportunidades suficientes para no mínimo levar a partida a prolongamento. Nos últimos quatro minutos o Dumfries, com um corte milagroso, evitou o gol do Porto e ainda nessa jogada o Porto acabaria por mandar a bola ao poste e à barra. Sinto que podíamos estar até amanhã a jogar que a bola jamais entraria e é com muita pena minha que me despeço da Champions sabendo e sentindo que poderíamos ter ultrapassado o Inter. Embora olhe para a equipa e veja algumas fragilidades, outros tantos lesionados, castigados e fatigados, os jogadores que ontem atuaram no palco do Dragão deram tudo de si, orgulharam-me e orgulharam-nos, orgulharam o Futebol Clube do Porto. Esta é a época, a nossa caminhada fica por aqui, para o ano que vem certamente estaremos cá novamente por lutar por outros boos, agora resta-me desejar boa sorte às restantes equipes portuguesas em competição que consigam chegar longe. Obrigado. 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 Obrigado.